Vamos lá, vamos viajar... E aí gatão, como vocês estão aí, tudo bem? Vamos viajar, filho? Vamos conhecer o... O que você quer conhecer? O foguete? E você, B? O trem! Olha o trem! Olha o trem lá fora! Tudo bem, B? Manda um beijo, papai. Não quer mandar? E você, B? Vamos lá, mamãe... Mamãe é um... É um aso volatil... Hahahaha! Que isso, B? Não, um aso sim, pilota mesmo, olha só! É? Não é que a mamãe dirige bem? É um... É um... É um trem de novo! Passa o trem... Mas você é melhor que você está certo, ou? Não, não... Não, não... É um trem... Não, não... Um trem... E depois... Deve ser a merda... É um trem... É um trem... Olha lá, uma vaquinha! Agora você consegue levar uma vaquinha. Já filmei, rapaz. Depois o pai mostra pra ele. Ela vai mostrar no vídeo. Olha lá, olha lá. E aí, olha lá. Não tem nada, não tem nada. Tá tudo bem? 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 O que a gente faz é que o amor tem que esperar Que a gente tem que esperar A gente só tem que esperar Sem despedir a gente faz A gente tem que trabalhar Falando com a cena, falou que nada é tão bom quanto A gente tem que trabalhar, falou que nada é Falando que fico de boa, amor Falando com a cena que nunca gostou Agora que vem com a cena, fala que assim Pra dar de mais que a noite é viajar Caralho, 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 caralho Tô um olhado, filho e velho O que você tá vendo de lá? Manda um beijo aqui Manda um beijo Um beijo bem O trem Olha o trem O que é isso? 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 O que é isso?